E agora você é o meu convidado para entrar na confraternização dos 20 anos do programa Por Você. Você aí de casa, você que acompanha, é parte fundamental dessa história. Então, muito obrigada a você, a todos os parceiros, a todas as empresas, a todos os profissionais que sempre estão ali para dar informações úteis e necessárias ao programa. Um agradecimento muito especial à doutora Luciana Scatoni, médica dermatologista, que se deslocou de São Paulo até Presidente Prudente. Não é a primeira vez para acompanhar o programa, para acompanhar essa festa. E é uma amiga no meu coração. Ao Carlinhos Jesus, o mestre da dança de salão, que não é também a primeira vez que vem prestigiar o evento. Vem como convidado e acaba fazendo a abertura ali comigo, né Carlinhos? Obrigada por ter aceito esse desafio. Ao Éder Moreira, que você vai ver a voz dele. É o Elvis Presley aí, cantando a partir de agora por você. Muito obrigada a todos vocês. E agora, um outro agradecimento especial a você, Ronivon. Foi um momento muito emocionante para mim. Realmente, eu não esperava receber aquelas lindas palavras de você. Uma pessoa tão querida que eu tive o prazer de conhecer você aqui, seus filhos, a família toda. Sua filha, tá bom? Um beijo para você e que Deus abençoe e continue abençoando essa linda família. Gente, vamos agora para a festa dos 20 anos do programa Por Você, vem? Uma noite glamurosa marcou a comemoração dos 20 anos do programa Por Você, na Casa do Médico de Presidente Prudente. A apresentadora e idealizadora deste projeto de saúde e bem-estar, Maíta Teixeira, chegou radiante para celebrar junto aos convidados essa noite tão especial. A decoração impecável ficou a cargo de Éder Filito, que arrasou em cada detalhe. A cada clique, um registro com a estrela da festa. Momentos de alegria e emoção cercaram a noite de comemoração e muitas atrações. Ela pega tudo, né? É a medicina integrativa que se chama hoje. Ela está anos luz na frente, porque ela está fazendo uma coisa que estão falando só agora, de unir a parte física, alimentar e de saúde. Então, ela já fala isso há muito tempo. Ela é muito visionária. Então, a Maíta realmente é uma pessoa que lançou o programa e as pessoas tentam copiar, mas não conseguem manter o padrão que ela tem. Realmente é maravilhoso. É uma satisfação a gente estar presente, porque é uma realização, 20 anos, né? Como já foi falado aí, é uma estrada, né? E de um programa que promove saúde. Promover saúde é promover riqueza, é promover desenvolvimento, é promover bem-estar. Então, ela conseguiu aliar parceiros comerciais, mas envolvidos num bem comum, que é promover a saúde. Então, isso é muito nobre, isso é muito bom. E essa ideia, esse ideal, 20 anos vai ser pouco. Eu queria parabenizar a Maíta, pelos 20 anos de programa, por trazer para a nossa região uma excelência em informações, em qualidade extrema, sempre com informações relevantes na área de medicina, de saúde e de bem-estar. E uma surpresa para lá de especial, de alguém que também fez questão de homenagear essa guerreira. Oi, Maíta. Como é que pode? 20 anos de programa e você tem apenas 19. Como é que você conseguiu isso? Me explica. Você é uma quase debutante, com 20 anos de programa. Parabéns, meu amor. Fique em paz e cada vez mais sucesso. Beijo grande para você, Maíta. O grupo de dança do estúdio Adriana Manzano, da Cidade de Bastos, abriu a pista de dança com uma apresentação energizante. E para a surpresa de todos, a apresentadora surgiu com um novo look, para uma bela apresentação com um ilustre convidado. Nada menos que Carlinhos de Jesus, demonstrando sua versatilidade e paixão pela dança. O famoso dançarino e coreógrafo brasileiro já participou não só do programa Por Você, como de várias comemorações. Desde os primeiros programas, a gente se encontrou no Rio de Janeiro, fiz uma matéria com ela, acho que no primeiro, sei lá. Eu até exigei a ela muitas felicidades, que viessem quase uns 5, 10, 20 anos. E que esse programa aconteça por muitos outros 4 anos, 10, 20, 10, 20, 20. E hoje são esses 20 anos. Ela fez questão que eu aqui estivesse para comemorar aquilo que a gente falou há 20 anos atrás. É uma alegria muito grande, é uma satisfação. É um programa que tem uma importância muito grande para a sociedade brasileira. Dançar com ela, dançar com a protagonista da festa, é muito importante. E eu fico sempre feliz, porque ela tem uma cabeça que viaja aqui. E ela quer fazer tantas coisas. Eu digo, calma, Marita, vamos com calma. E ela tem uma dinâmica tão grande, que ela envolve quem está à volta, e a coisa acontece. Então, hoje, eu estava tenso, como qualquer apresentação, como qualquer exposição, a gente fica bem... Ela não vai dar tudo certo. Ela que viveu a tua negócio. E ela estava me tranquilizando. Maravilhosa. A energia dela, ela transmite, não só no dia a dia do programa, mas numa festa como essa. A noite foi regada a um cardápio caprichado e preparado com todo carinho pelo buffet Eduardo's. Uma parceria de longa data. Ela era uma pessoa tão especial para a gente. Então, a gente faz tudo com muito amor, tudo com muito carinho. O melhor que a gente pode fazer, a gente faz. Já há bastante tempo estamos com a Marita. Gravamos já vários programas sobre assuntos de neurologia, que é a nossa área. E a gente fica muito contente de poder estar mostrando ao público, através da Marita, o dia a dia das questões neurológicas, especialmente na questão da prevenção das doenças neurológicas. E o carinho de vocês pela Marita, também dá para perceber que é grande, né? Sim, maravilha. Muito grande. Vamos dizer que nós estamos falando da família da Marita. A Marita é uma pessoa especial, uma pessoa que tem uma sensibilidade. Foi muito bom participar com ela nesses momentos. Sim, ela tem uma energia incrível. Ela transborda energia, energia boa do que se passa. Esse programa tem tudo a ver com o Marita, né? O Por Você, na realidade, é Por Marita. É um programa que você tem muitas informações, você tem saúde, você tem alimentação, você tem esporte, você tem atividade física. E você tem um carinho, né? Uma ação humana, porque a Marita, ela é humana, ela é uma pessoa muito linda. E esse programa tem a finalidade de levar conhecimento a todas as pessoas. Nós fazemos parte de uma universidade, e a Unify está próximo daqui, a Andamantina, nós priorizamos muito isso. Informar, instruir, e fazer com que haja mudanças de comportamento. E esse programa, 20 anos, faz tudo isso com maestria e com muita alegria, como é a Marita. E para finalizar em grande estilo a celebração dos 20 anos do programa, um tributo a Elvis Presley na voz do talentoso Helder Moreira. Uma noite de confraternização, gratidão e muito envolvimento que ficará para sempre na lembrança de todos. como você verificou, uma noite maravilhosa, uma noite inesquecível, uma noite gostosa, com uma comida deliciosa, preparada com o maior carinho pelo buffet do Ardes. Um grande beijo para a Dona Ivani, para o Wellington, para a Vera, para o Dudu, decoração linda, que deixou todo mundo à vontade. E, Ader Filito, beijo para você, que todo ano se preocupa com cada detalhe, fazendo com o maior carinho. E também ao Fabiano, do Ponto Acústico, que teve que me aguentar um monte, né, Fabiano? Iluminação, som, tal. Enfim, gente, obrigada por tudo. Obrigada a todos. Obrigada.